E aí Ei, como vai indo? Eu? É. Bem, bem. Está acordando bem agora. Ótimo. Por que está perfurando? Porque eu estou perfurando? É. Cheio! Quem mandou você parar de perfurar? Nós mandamos você parar de perfurar? O que vocês estão fazendo aí? Você mandou ele parar de perfurar? Sim, eu mandei parar. O que estão fazendo? O que parece que estamos fazendo? Por que não deixamos a gente trabalhar? A gente deixa vocês... Ei, calma aí. Ele está trabalhando demais. Eu digo por que a gente está aqui. Estamos aqui porque algum idiota lá no Central Panaca fez a gente trabalhar numa sexta-noite. Não estou certo, Peter? Claro que está certo, Raymond. Não está certo, Zig? Só. Pera aí, pessoal. Não esquenta a cabeça. Vamos! E aí, como é que está indo? Como eu estou indo? Por acaso eu fiquei tomando café há uma hora e estou cavando um buraco no meio da rua. Nossa! Puxa! Você descobriu uma velha passagem de ar. Amigos, parece que não para. Isso está muito intenso. Vamos precisar de um registro mais forte. É. Vamos precisar de um registro mais forte. É. Alguém vai ter que descer lá. É. Alguém vai ter que descer lá. Uhum.